Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então. Agora a gente vai construir o código que vai ler essas expressões regulares aqui e vai tentar categorizar os logs, tá? E esse código tem que me mostrar o que faltou para eu ir criando categorias aqui. Então vamos lá, vamos tentar construir esse troço. No daemon aqui, em log, eu estava usando um arquivo de autenticação, olha aí que beleza, né? Muito bem. Então esse código agora da classificação eu vou escrever em Python. Categories.papes. Desse jeito, em Python, legal? E aí... Vamos a um exemplo aqui. Python mais SQL. Vamos ver se tem esse módulo aqui. Tem. Beleza. Puxa, tem aqui um código mais pronto. Aqui, aqui eu já tenho um execute de tudo que eu preciso. Cat. é esse arquivo aqui. Será que tem um jeito do Python MySQL usar esse arquivo? Python mysql out file. Python, wiki, any, config. Config parser. Será que isso funciona? Python import config parser. Acho que eu preciso instalar esse negócio, então vamos lá. Até agora esqueci de aumentar a letra. O pessoal do celular vai reclamar depois. Que não consegue ler o código. Python import config parser. Muito bom. Então, p é igual a config parser.config parser. Desse jeito. Mas aqui é para ler, né? Vamos ver. Config.rig. Caramba, acabei de ver o nome do arquivo. Esqueci. Gotland off. P.rig. aqui. Não funcionou, não, desse jeito aqui, hein? Para mim, aparentemente, o arquivo está exatamente nessa mesma estrutura. Então, olha lá. Olha lá, tá vendo? Igualzinho esse aqui. Talvez seja o lance de expandir aqui o caminho. Quer ver? Hum, acho que é isso, hein? Não é sections. Ah, e no próprio p. É isso aí. Ah, e no próprio p. É isso aí. Ah, beleza. Funcionou. Muito bom. Eu já sei como faremos. Categorias py. Import mysql connector. Import config parser. C é igual a config. Conf, né? Chamar de um nome que depois no meio do código a gente vai saber o que é. É igual a config parser.config parser.config.read. E é, aqui eu não tenho certeza se o problema era a expansão. Vamos só fazer mais um teste. Import config parser. Vamos lá. 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 É isso, tem que ser desse jeito, eu não posso simplesmente escrever lá hardcoder de barra home e barra elcio, porque se outro usuário for usar, tem que ter o nome do cidadão, então vamos lá. Import OS, config readOS.path.expanduser, pasta do usuário.godone.auth. Desse jeito, e aí aqui, vamos conectar. User password host database, então vamos lá, host é igual a conf client host, desse jeito. O password é password mesmo, não é password password, e o user é user. Assim, e aqui vai um db, conf client database. Bom, não deu nenhum erro até aqui, né, é um bom sinal, na verdade é um bom sinal. Agora vamos ver como é que a gente faz um select. Ah, tem my course for fetch all. Beleza, então vamos lá. Ao invés de my db, eu vou chamar de db, né, afinal de contas. E vou chamar core de db.cursor. E aí vamos fazer assim. Cuts igual a cor.select, opa, .execute, select, asterisco, from, como é que chama a tabela? Categories, categories. 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 Pinkcats.fetch all. Vamos ver o que isso faz. Cursor.fetch all. Vamos ver o que isso faz. Cursor.fetch all. E tá lá, tenho lá o primeiro resultado funcionando. Conectei no banco de dados, né. Veja que eu não tô usando nem o framework, tô escrevendo o código direto aqui. Então, naturalmente, isso ficou um pouco complexo, né. Agora eu preciso encapsular esse troço. Eu não posso deixar complexo assim, porque se eu for escrever várias queries aqui, eu vou ficar escrevendo um montão de código, não faz o menor sentido. Se eu for usar isso aqui em outros lugares, por exemplo, numa ferramenta que vai me emitir os relatórios, também vou ter que fazer um monte de coisa que não faz o menor sentido. Então, o meu próximo passo aqui, eu vou mover esse categories pra um DB. Desse jeito. Vou editar o DB aqui. E aí o DB vai importar esses negócios, vai ler, vai criar uma conexão. E eu vou criar aqui uma função que recebe um Q ali, SQL, né. Executa essa função e retorna os resultados desse jeito. E aí o meu arquivo categorias.py E aí o meu arquivo categorias.py Ele vai fazer um import DB e aqui um printDB.query select asterisco from category. Hmm... Categories. Tá lá. Funcionou, viu? Que beleza. Legal, né? Então, assim, a gente pegou aquele monte de código, encapsulou lá dentro de DB e eu não preciso ficar me preocupando com ele agora aqui pra eu poder escrever queries, ok? É... Eu só queria ver se funcionaria também, por exemplo, com um insert. Vamos tentar. Insert... To categories. E aqui eu vou colocar... RegExp vírgula... Category. Valios. Acho que é melhor eu colocar aspa dupla em volta. Eu poder usar aspa simples dentro, né? Fica mais fácil. Vamos lá. Aqui... E os valores serão MySQL Workbench. MySQL Workbench. E aqui também é a categoria Coding, tá? Se eu tô no MySQL Workbench, então eu provavelmente estou codificando, ó. Ah... Vamos executar e ver se o FATALL vai falhar ou coisa assim. Deu erro aqui, ó. Será que a categoria é uma palavra reservada? Se for, eu tenho que fazer assim. Eita, eu não sei mais fazer insert em MySQL. Vamos lá. MySQL insert. Não, no Python não. Caramba. Se bem que, né? Aqui deve ter uma query. Ah... Aqui, inclusive, ele fez a mágica de escapar a brincadeira toda aí, ó. Importa pouco pra mim, mas... Ó... Check into, né? Nome das... Das colunas, values e os valores. Será que regExp é uma palavra reservada? Olha lá. Agora, ele deu erro na ordem da FAT, tá vendo? Ah... Mas se eu for lá... Ah... Aí, ele não dá comic, inclusive. Legal. Então, vamos editar o dbpy. E aqui, a gente vai fazer assim. If key.lower.start.with.select. Se não, return true. Ah... db.commit.return true. Vamos tentar de novo agora. Tá lá. Ele inseriu. E agora eu tenho duas categorias lá, tá vendo? O id2 morreu porque ele inseriu, mas deu rollback quando deu erro no script. Então, eu tenho um id1 e id3. Tá aí. Console, MySQL, Workbench. Deu certo. Funcionou, beleza? É isso aí. Então, no próximo vídeo, a gente vai efetivamente pegar essa lista, pegar todos os logs que estão sem categoria e inserir, beleza? Tá gostando da série? Vale um joinha, né? Clica no joinha assim, ó. Pra gente ficar feliz aí, saber que a gente tá indo bem. E claro, se você não tá gostando, clica naquele outro assim. Valeu. Tchau, tchau.